Música Reabertura da Estação Arqueológica de Xibuene em Vila Ancúlio Foi reinaugurada a Estação Arqueológica de Xibuene, uma iniciativa da Vila Tours em parceria com a União Europeia, Iverca e outros parceiros. A cerimônia foi precedida pela Excelência Administrador do Distrito de Vila Ancúlio, Melchior Focas, que congratula aos responsáveis por esta iniciativa. Este feito vai contribuir em grande medida à elevação de Vila Ancúlio como destino ecoturístico de preferência e também terá oportunidade para a comunidade local poder conviver com a sua própria história. Os locais históricos são o nosso espelho de vida, porque sem estes não saberemos como somos e como ensinaremos os nossos filhos e também a história dos nossos antifraçados. Quero em nome da população do Distrito de Vila Ancúlio e do Governo Distrital e em nome, meu nome pessoal, endereçaram um apelo para todos aqueles que estão aqui presentes, sobretudo os grupos culturais, os jovens, os estudantes, professores e outros atores, como os da Associação de Anavil e Atuvil, que este seja um lugar próprio para divulgação daquilo que é o patrimônio cultural do Distrito de Vila Ancúlio. A representante da Vila Toros, Isélia Roux, conta como surge esta ideia. É por causa deste gosto e este sentimento pela cultura que nós, já desde há cinco anos, temos realizado excursões, nas quais recebemos vários visitantes, tanto nacionais quanto estrangeiros, e é nas excursões que nós encontramos espaço para mostrar o que é que Vila Ancúlio tem de bom. A Vila Toros afirma haver grandes desafios nesta caminhada, mas com a ajuda de parceiros e outros, esperam ultrapassar futuramente. Temos aqui a instalação elétrica, mas ainda não temos energia. Como podem ver, lá para baixo tem um furo d'água, mas foi vandalizado, tentamos recuperar o furo d'água, mas está mesmo não substituível, não recuperável. O presidente da Associação de Turismo de Vila Ancúlio, Yasin Amugi, realça os contributos desta estação para o turismo em Vila Ancúlio. O impacto será enorme para o turismo, porque o turismo sem cultura, sem história, também não é turismo. O importante aqui são os operadores turísticos, os guias turísticos, os hotéis, através dos seus roteiros que têm feito na Vila, passarem a incluir este centro arqueológico. Há que tirar proveito disso, há que incluir isto dentro dos roteiros turísticos, por forma que cada turista nacional e estrangeiro que vem visitar Vila Ancúlio possa sair daqui com um pouco da nossa história. A exposição de artistas locais e apresentações culturais também fizeram parte das atividades da cerimônia de reabertura da Estação Arqueológica de Chibuene. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho